Música 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 O primeiro reforço tricolor vem por empréstimo até o fim do ano e o Grêmio paga parte do salário dele que vem dos... É o oitavo jogo dele no formato do Juventude, ele que assumiu logo após o rebaixamento materno. Volta do Grêmio aí, a Série A com um investimento grande, eu acho que tudo isso está na conta, mas hoje o jogo, o Grêmio está um pouco abaixo do que está acostumado a apresentar. Volta para trabalhar o Fernando Boldrin, tapinha frente para o Emerson Santos, a roubada de bola dele, atrapalhou quase a vida do Grêmio no segundo tempo, e o Avenida Vinde vai levar de casa para o Aimoré, para o André. Tiguara, ele deu uma, saltou que nem uma tainha, e ali, claro, o Ave manda seguir o jogo, mas recuperou. Essa bola, mais à frente, tentativa da Ana Patrick, o Gênero no escândalo, vai no fundo também. Mas aí, Deus do céu, o que que ele fez? Paulinho, ele entendeu, tentaram a competição, acompanhando o GTH, por isso estão cobrando bastante os jogadores, porque eu estou acompanhando e vendo que roubam. Vai pegar, grafite na marcação, Mandaka, é quem chega. Mandaka tentou, enrolado. Tentativa ali para o Carlos Henrique, vem para fazer o pote do Brasil, mas ganhou, vem o time do... Pegaram a pedir ali, um pote no braço, o Arbitório tem um sinal que foi, matou. Mas fez um bonito, o Soares, a galera ali atrás do gol, o gol curtiu. Bonito, prometido, mais perto. Opa! Tem jogo ainda, vamos até 52. Aí o Jefferson, está para o compasso, aí o Carlos, está com a bola. O Soares está passando lá na esquerda, ele preferiu o Gabriel Silva no meio, ele tentou devolver a jogadora. O Escoa lá na frente, está ali atento, o jogador Diego Rocha para fazer o corte, tenta sair de trás do São Luís, mas recupera ali... Isso, Maranhão, que coisa bonita, para cima do Vitor Marreto, trabalhou com o Lucas Lopes. Este é o Jefferson. Garret. O pessoal do Vitor Santos, sobrou para o Thiago Santos, lá pela direita, brigou, girou. A tentativa para o Silas, César. Mas o Carlos Henrique, ele aciona na frente, João Pedro. A mança a bola do Jefferson, já recebeu de volta. O topo do Vitor Carrilho, o topo do Pátio, para o PP. O Fábio de novo, o Ligita agora vai para a área, espera da bola. É o tanque, contra todos os gols do Avenida no campeonato. Passe para o pivô, cercado por dois, César leva vantagem em cima dele. Aí o Wadden não marca nada, a galera fica na bronca. Era uma puxada de contra-ataque, o Wadden mandou seguir. Garret, dominou. Coisa boa, né? Junta toda a turma. E faz churrasco e tudo mais. Vem de novo, Márcio Jonathan, dentro da área, tentou ganhar da marcação, foi desarmado. Inspira o esportivo. Vem no Avenida. Um bom resultado para o São José. É, do Caxias... Informe. Marcão. E o Jefferson... E o Jefferson... E corta! O jogador do Caxias, o que dá de vir uma falta. E a patina de calcanhar do Jefferson... E o que dá de 300. E o que começou, saiu muito forte. Mais mais, mais. E o vilão superior, está, já está, tem o fortismo. Mas não consegue Fica de graça para o Jefferson O do treinador O pingo contra o grego Na área do esquerdo no primeiro tempo Bastante E longe Jefferson Olha a avenida, vai arriscar dali De longe Mais uma vez de fora da área